Olha eles aí querida, LV do MDP de Artuzin, porra Eles tão presente mais uma vez, porra Mais um ano Se envolve com os cara aí, ó Os cara te faz conhecer o mundo, porra O mundo da putaria, né? A minha cara fechada Mas precisa pedir o endereço Tá doida pra cair no erro Sinto da mesma cor que o cabelo Toda gostosa, batom vermelho Depois do baile não cai de vez Ah, senta me olhando, mandando ver Então que que a caixa tá sem dó Ela faz eu perder a postura Ela pode fumar na pura Junto com a amiga dentro de outra Então que que a caixa tá sem dó Que eu tô vendo que tá loucura Tô sentando pra mim desse jeito Tá fazendo eu perder a postura Então que que a caixa tá sem dó Ela faz eu perder a postura Ela pode fumar na pura Junto com a amiga dentro de outra Então que que a caixa tá sem dó Que eu tô vendo que tá loucura Tô sentando pra mim desse jeito Tá fazendo eu perder a postura Se meu amor for do tamanho da bunda dela Eu era o mais apaixonado da favela Se alguém me perguntar a culpa foi dela Mas só que nós é bandidão, não se aponta Aprendi a ser menor esperto Aprendi a não ser lerolero A não emocionar com piranha O tratamento com essas mulheres é sexo Eu vi de tudo nessa minha vida Elas tentam um golpe no normal Quando joga você tá na pica Eu pico a postura de bandido mal Quando joga você tá na pica Eu pico a postura de bandido mal Quando joga você tá na pica Eu pico a postura Eu pico a postura Eu pico a postura Ela joga você tá na pica Eu pico a postura de bandido mal Vida de herdeira eu nunca tive, conquistei meu respeito Se é passageiro, a fama e o loucho eu deixa Deixa lá que é do gueto, vai voando sem parar E hoje se pá como a Patrícia do Belvi De XT ou Vila, como eu te buscar pra ficar linda selfie aí Eu perco, perco minha postura de bandido Essa nova é louca, gosta do perigo, roça gostosinha Mas mantenha aí no escondidinho, só não esquece Que no fim não tem nada comigo, só não esquece Que no fim não tem nada comigo e só não esquece Cê não tem nada com o LV, com o Artuzinho Com nenhum de nós, hein, esquece não Ah, é os meninos de Bilu Olha eles aí querida LV do MDP, de Artuzinho, pô Eles tão presente mais uma vez, pô Mais um ano Se envolve com os cara aí, ó Os cara te faz conhecer o mundo, pô O mundo da putaria, é Outro fala mal, outro paga pau, né, amor É o ALG O cara que mais estoura música na internet, né